Olá amigos do Rio Grande do Norte, Jair Bolsonaro Estou recebendo aqui a grata visita do Leleu Fontes Demonstrando ter muito carinho, muito apreço, muita consideração para comigo Dizer que a recíproca é verdadeira também E todos nós, né? Nós temos que ajudar a mudar esse Brasil E quem vai mudar? Não vai ser um homem só, vai ser todos nós E o nosso lema para isso é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Tamo junto aí pessoal do Rio Grande do Norte, valeu Tchau